Eu gosto assim? Eu acho que sim. E bom, todo dia, onde a lua é como anestesia, o neon voando, as vadias, o globo, agonia, o todo e os outros vivos, eu não sou daqui na real, já nem sei se eu virei o que abominava, quando ninguém me escutava, se o ouro briga, torra, cor e rango, estilo trato, deve ser bando, tristeza mata, chão é um, dois, pra virar, é só mais uma noite vagabundo, eu tenho que pagar umas cultas, tentações, salvar o mundo, se der tempo eu quero ser feliz, independente do preço, independente de como, sabe por quê não? Eu mereço. Antes eu até sorria, hoje vejo os copos cheios e as pessoas vazias, crescendo alto, forçando alegria, eu, hein, Ave Maria, eu ganho. Caleta de bom, falso, rindo de irmão, falso Sita não tão tão falso, como pode ser tão falso? O mundo quer saber como eu quero que me mede Os rancos que me atacou, quando eu vou responder Meu sonho é gravar com quem, porque eu só quero chorar Por perder meu primo, droga e fêmea Eu tenho pressão, balada, perdendo a terceira intenção E consciência pesada, feliz nada É a cor maquiada, de batom vermelho, safada É pai, vem de pluma, minha filha com seis meses Eu não vi porra nenhuma, tio Você também não entendeu coisa alguma Violentamente encantadora, criamente aconchegante É o habitat natural dos vampiros e o labirinto pro sonhador É só mais uma noite, vagabundo Tenho que pagar umas contas, tentar salvar o mundo Se der tempo eu quero ser feliz Independente do preço Dependente de mim Dependente de mim Dependente do tiozão Eu me diria A mesa total de Jay Zé Gonzalez A gente busca uma madrugada A destesia que acalanta o coração, entendeu? Pelas luz de um mercúrio Procurando estrada dos pisos lá na mel É muito louco Buscando o pai sempre Encontrando o ela as vezes O desistilo comum Isso aí é nós, man A rua é nós Paz E Geniac, Piotti, Emicida, D. Gonzalez Beleza Total, a rua é nóis